A TV Folha do Centro está aqui nesse último dia do evento Meu Primeiro Festival Um evento muito gracioso, cheio de oficinas para as crianças Inspirador, abordando toda uma gama de atividades E de ocupação para as crianças Que está terminando hoje com um espírito de graça Está todo mundo eufórico por ter participado desses três dias de evento Vem ver com a gente essa reportagem Já é a segunda vez que a gente participa desse festival E é uma alegria estar tocando para as crianças A gente toca para todas as idades Mas aqui especialmente um repertório todo focado nas crianças Então a gente está muito feliz Tem perna de pau, tem dançarinas Tem o pessoal do sopro, da percussão Então a gente está muito, muito mesmo feliz aqui Um domingão para encerrar o evento, não é isso? Exatamente, um domingão para a gente sair bem daqui Voltar e começar a semana de uma forma muito boa A gente está aqui conduzindo oficinas para o Sonori Eco Parque É uma criação do Kiko Menezes Mas como ele está morando em outro estado, não pode estar presente Hoje eu estou conduzindo os trabalhos aqui Uma alegria estar aqui no meu primeiro festival Trazendo essa proposta Assim que é uma experiência musical, sonora Mas também pedagógica e criativa E a ideia é que as crianças possam experimentar esses instrumentos E despertar a musicalidade que existe dentro de todos nós, na verdade Não só crianças, mas também adultos Costumam brincar que é para crianças de 0 a 100 Não tem nenhuma restrição de idade Não tem uma restrição de nada É só o desejo de tocar mesmo E experimentar essas estruturas É inspirador, não tem idade porque inspira Exatamente E a inspiração está dentro da gente Quer dizer, música Que é uma coisa universal Todo mundo tem música dentro de si E a grande diferencial desse parque sonoro É que os instrumentos têm uma pegada de sustentabilidade Desde a concepção Até os materiais E até o formato dos instrumentos Não são instrumentos convencionais Que a gente encontra para vender em lojas de música Pelo contrário, acho que a maioria das peças aqui Vem das lojas de construção Até da reciclagem de lixo, né? É caninho de chuveiro, de PVC É sola de chinelo descartada Aí vai fazendo um som diferente É uma panela velha A ideia também é mostrar Que tudo tem som Não apenas instrumentos convencionais Mas se você vai batucar na sua cozinha Você descobre sons maravilhosos Todo esse mundo de timbres e diversidade A gente pode usar a favor de uma criatividade E de uma pedagogia musical, né? Então, nada aqui a gente joga fora A gente usa, usa, usa E depois aquele material segue Para ser reciclado, transformado E para seguir no mundo Inspirando a música Nesses três dias que você esteve aqui Fazendo esse trabalho O que mais te chamou a atenção? Olha, me chama a atenção O fato de que a música não tem fronteiras E ela é uma linguagem que vai unir os povos Vai unir as pessoas Com aquilo que tem de mais sagrado Mais profundo Que é a arte A musicalidade Eu acho que promove saúde também Saúde emocional A gente descobriu que a gente é capaz De tocar um instrumento De uma forma descomplicada Sem grandes teorias Mas numa relação prática De você Sem comprometimento Mas com a sua liberdade de criar Liberdade Criatividade E alegria Porque dá um prazer enorme tocar Então eu acho que a música É isso É uma linguagem universal Não tem fronteiras E no final das contas Ela é uma arma de solidariedade De nos unir Em prol de coisas Que são Que promovem saúde Promovem desenvolvimento Promovem alegria Eu estou aqui com a Lívia Que está se divertindo Trouxe os filhos E está aqui nesse passeio bacana O que você está achando desse evento? Isso aí Está muito legal Já é a segunda vez que a gente vem Outra vez foi em 2016 Está muito bacana É legal acompanhar um evento Mesmo que seja anos depois Não é isso? Muito legal A gente vê evolução A organização Muito legal Esse ano evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante A organização está muito boa Muito boa Cadê a Lívia? Vamos falar com a Lívia Lí A Nina Tudo bem, Nina? Olha que coisa linda a Nina Está aqui se produziu toda Está com catavento Conta aqui para o pessoal Que está em casa Como é que está sendo esse evento? Bom, aqui a gente já fez Várias oficinas E uma delas foi o catavento Que já acabou Aquela ali Que foi de cordel também Mas já acabou Você aprendeu a fazer Esse catavento Aqui nessa oficina? Não Foi lá Bem longe Mas é uma outra oficina Que você fez esse catavento? Isso Olha que legal o trabalho dela E nessa oficina aqui Você ouviu o Literatura de Cordel? E o que você achou? Eu gostei Tinha um grilo pulando em todo mundo Ah, que legal Tem coisas que marcam, né? Esse grilo vai ficar Para o resto da história Isso Eu estou aqui com a Lívia Agora, nesse momento E o que você está achando desse evento? Como é que Você já participou dele Há um tempo atrás? Como é que você está vendo A evolução dele? Boa noite Eu participei Ela tinha dois anos Foi em 2016 Está sendo maravilhoso Super organizado Super limpo A questão da reciclagem Também está sendo Super bem aceita A questão dos copos Também Que a gente usa Está usando o copo Que você compra E se você não quiser Depois você devolve A questão da natureza A gente está adorando Super seguro Muito bom Muito legal E a gente percebe Nitidamente A mudança de comportamentos Não é isso? Sim Com certeza É uma outra cabeça A cabeça das crianças Dos pais Dos organizadores Está sendo muito legal É porque vai moldando A educação deles Nesse sentido Sim Educação ambiental Acima de tudo É Educação ambiental Acima de tudo Deixa eu falar com a Pietra Vem cá Pietra Tudo bom? Sim Olha que coisa linda Essa menina Fala pra gente O que você está achando Desse evento O que você já fez Aqui de gostoso De legal É muito legal Eu estou com meus primos A gente está brincando muito A gente já foi Bater panela A gente foi Fazer Catavento Foi muito legal E o que você diria Para os organizadores O que você diria Assim Eu quero agradecer O que você diria Isso Eu queria agradecer Pelo evento tão legal E com muitas coisas Para as crianças Poderem brincar Interagir E você interagiu bastante Foi um programão De domingo Sim Eu estou aqui com a Maria Donis Que está aqui com um monte De criança Com sobrinhos Com filho Ela está amando o evento E vai contar um pouquinho Para você que está em casa Então Eu estou achando maravilhoso Porque nem sempre A gente tem essas oportunidades Com festa A ser acessível Perto da nossa casa Entendeu? E para mim Está sendo maravilhoso Porque ver nossas crianças Se divertindo É o que vale Para nós Você mora aqui perto do centro? Você mora no centro? Moro Moro aqui na Rechuelo Bem próximo Então E aí foi muito legal Elas poderem interagir Nesse evento Esses três dias Não é? Isso É Tipo Eu não tive a oportunidade De trazer nos três dias Mas estou trazendo hoje No último dia E como eu falei Está sendo maravilhoso Maravilhoso mesmo As crianças estão adorando Se divertindo A besta A Mirela estava aqui ontem Está aqui hoje E eu vou falar com ela De novo Mirela Como é que foi Esse dia bacana? Para mim foi muito bom Espero que esteja de novo Que agradecer Pela Pelo Rio todo Por todo mundo Que veio aqui E também Que aqui é muito legal E eu adorei aqui E você veio dois dias? Não Veio desde quando começou Três dias? Você veio os três dias? Nossa Mesmo com as coisas caras Tinha muita coisa de graça Que você pôde curtir Não foi? Foi Eu curti muito bem Eu vi gente famosa Eu tirei foto Foi muito legal Espero que esteja de novo E você brincou? Você fez oficinas? Aprendeu a fazer alguma coisa? Sim Aprendi a fazer pipa Aprendi a fazer canoas Aprendi a fazer bolas de papel Aprendi a fazer tudo Que legal E isso foi o mais legal Né? Da oficina? E o que você diria Para as pessoas Quando tiver esse festival De novo? Eu diria para elas Virem E não ficar com vergonha Porque aqui É muito bom Estamos aqui com a Márcia Ela está aqui nesse evento Cheia de criança Está colorido Está florido Está divertido? Muito 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 legal esse evento aqui Né? Onde a gente pode Trazer nossos filhos Para interagir No meio de outras crianças Com várias oportunidades Tanto de percussão Um espaço piquenique Meus filhos adoram aqui Eu somos nascida e criada Aqui no bairro da Lapa Então eu acho muito importante Quando acontece Tem esse acontecimento Desse tipo de evento aqui Né? Você mora aqui na Lapa? Moro Eu moro aqui na rua Na Glória quase Entre a Glória e a Lapa E sempre que eu não tenho Alguma coisa aqui Ou no aterro Eu sempre estou presente Procuro levá-los Para se divertir Sim, um programão, né? Com certeza E vale a pena Não vale a pena Você aprendeu a fazer algum instrumento Alguma coisa? Ou tocar alguma coisa? Eu estou vindo agora fazer isso Entendeu? Eu estou doida para aprender Para me divertir E aprender coisas novas Assim Ah, isso é bacana Aprender coisas novas É sempre inspirador, não é? Sim E o que você diria então Para as pessoas Para quando tiver o próximo festival Virem, não é isso? Sim Para as pessoas Virem curtir E aprender coisas novas Que nem eu acabei de falar aqui Estou aqui com a Juliana O que você achou desse evento, Juliana? Achei maravilhoso Acho que tinha que fazer mais vezes Esses eventos As crianças gostam bastante É, isso é uma reivindicação Que eu estou ouvindo geral Tinha que ter mais Todo fim de semana Porque é um programão, não é isso? Sim, sim Apesar desse espaço Estar parado há muito tempo Acho super válido, né? A história do Brasil Ser mostrado novamente, né? Acho importante É um presente para a família carioca Essa praça está tão colorida Tão bem frequentada Isso, verdade Porque é muito tempo fechada, né? Muito tempo Hoje, novamente vindo aqui Vem lembranças maravilhosas Um revival, né? É Obrigada, querida Eu estou aqui com a Ana Beatriz Ana Beatriz O que você vai contar para a gente? Não sei Ah, eu vou então te perguntar O que você fez aqui de oficina hoje? É Brinquei Corri Comi um monte de coisa Estou aqui com a Lídia E o Pietro Lídia Diga para a gente Como é que você está vendo Esse evento no centro da cidade Nessa praça tão antiga Tão famosa Primeira praça do Rio de Janeiro Ah, está maravilhoso, né? Para a gente que mora por aqui É bom, né? Um evento como esse Até para reviver, né? Essa praça que estava meio esquecida Pietro O que você fez aqui hoje? No dia de hoje de brincadeiras? Eu brinquei com meu amigo Joguei um pouco E... Brinquei um pouco com minha irmã O vento soprou na mata A coria vai lançar Pisando a folha seca Trava queijo eu voar Água da cadeira Eu quero me empaixar Vamos catar Eu quero me empaixar Olha isso Eu quero me empaixar